Então, aí me nomearam pra PIAIN. Ah, você passou no TRE então, cara? É, aí eu falei, cara, PIAIN? E na época o técnico pagava mais do que eu tava ganhando aqui, porque teve aquela época, aqui era muito assim, né? O TJ paga mais, aí depois o TCE paga mais, depois a Justiça Federal paga mais, depois a Justiça Federal paga menos que todo mundo. Tem tudo isso aí. Vai rodando. Vai rodando, é um rodízio. Aí o concurseiro fica louco, né? Aí me chamaram, eu falei, ah, PIAIN não. Aí não foi. Caramba, cara. Mas também como, era outro momento da minha vida pessoal e eu achei que não valia a pena você ir de São Paulo. Pô, então você passou no TRE também. Pô, o cara é meio nerdinho, hein, cara? É nerdinho, hein, velho? Faz tempo, faz tempo já. Não, mas concurso é concurso, cara. É, concurso é concurso. Porque o pessoal hoje que fica falando, ah, mas quem passou em 2010, 2012, era mais fácil. Mas o cara que passou em 2033... Vai falar que o NOC... Ele vai falar que... Ah, você passou em 2023, cara. Ali naquela época... Qualquer um passava. É, ali era fácil. Naquela época os caras faziam 80 e poucos por cento lá. Ah, 90 por cento passava. Hoje não, hoje você faz 99,5 e passa. É, hoje quero ver. Hoje é 99,5, 99,6. Naquela época, em 2023, os caras faziam 90 por cento, o cara entrava. Hoje 90 por cento, quem que não faz? Cara, sempre foi difícil. Porque não tinha informação. Sempre foi difícil, entendeu? A única coisa, a única variável que realmente mudou foi salário. Não era atrativo lá no 90, década de 90. Ah, não, naquela época não era. Não era nada. Tipo, você não tinha ninguém que queria ser um concursado. E a iniciativa privada estava em alta também. Estava em alta. E começou nos 2000, começou a me dar uma melhorada. Foi subindo, 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 foi ficando atrativo. 2005 pra cá que o serviço público deu uma bombada. 2005. 2005 pra frente foi quando todo mundo começou a pensar em fazer concurso. O salário virou... É verdade. Não, virou uma onda, cara. Porque você também... E todo mundo prestava. E ninguém estava preparado pro concurso, percebe? Quando mudou, quando virou essa onda de 2005 pra cá, ninguém estava preparado. Então, estava difícil pra todo mundo. Hoje você tem todo um estudo com relação à banca. Qual banca que vai prestar, o estilo da banca, a historicidade da banca, aquele tipo de pergunta. Qual é a melhor estratégia pra responder pergunta de verdadeiro ou falso, ou de alternativas. Cara, hoje você tem assessor, você tem praticamente um personal que você contrata. O mentor, né, que o pessoal fala, né, o coaching. O coaching, hoje é outra realidade. Pode falar, Rogério. Não, cara, e hoje você vê como é que os caras estudam tanto o perfil da banca, que é engraçado, né, eu estava assistindo uma videoaula outro dia de raciocínio lógico-matemático e da banca Vunesp. Aí o professor falou, não, ó, a Vunesp, o triângulo, o retângulo, ela só cobra três. Ou é o que um cateto tem quatro e o outro tem cinco, aí você já sabe que a hipotenusa é, acho que é doze, ou então você sabe, ou vai ser esse, só esses três tipos. Você vai calcular, não. Aí eu peguei umas três questões da Vunesp. E era mesmo? E era, cara. Eu falei, caramba. Olha isso. Olha o nível de avaliação. Esse pessoal já sabe, né, muito. Então, tipo, não fica calculando, não perde tempo, você vai ver uma figura assim, assado, acha só ali o triângulo retângulo, e aí se você vê que um lado, que um cateto tem quatro, o outro tem, ou cinco, aí você já sabe, não perde tempo calculando, você já vai para as outras áreas ali pra você ganhar tempo. É, exatamente. É por isso que o pessoal está tirando 90 nas provas. É, 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 é muita técnica aplicada, entendeu? É, com certeza a nota de corte vai ser alta, não tem como. Pra você ter uma ideia, a gente estava falando outro dia aqui, cara, agora as bancas estão até mudando o gabarito em relação a... Porque antes os gabaritos, eles eram meio que uniformes. A cada cinco questões tinham cinco gabaritos diferentes. B, C, D, A, B, S, C, D, vai. As outras cinco aí continuavam, hoje não, cara. Hoje você pega os gabaritos, tem três Ds, quatro Ds seguidos. Porque, assim, a banca examinadora está fazendo isso hoje pra ver se o cara lá fica com medo. E dá medo. Você começa a marcar, lógico que dá medo. Quando você começa a marcar, C, 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 C. Ah, não. C, de novo. E você estava... Vamos testar o nível de segurança desse candidato. E você estava super seguro das questões. E você volta na questão. Aí você fala, porra, mamãe, como assim, cara? Eu estava seguro dessas quatro, mas dá quatro C, não. Aí você acaba mudando uma, cara. De repente eram as quatro. Com certeza. Hoje a banca está fazendo isso. As bancas hoje. E no mínimo, no mínimo, a banca sabe que vai fazer você perder tempo. É. No mínimo, no mínimo, esse candidato vai perder tempo. Quando o cara estiver preenchendo aqui, ele vê que tem quatro alternativas iguais. No mínimo, no mínimo, ele vai pegar o caderno de questões e vai lá de novo ler a questão. É, gabarito ali é a fase que você está meio tenso, né? É uma fase diferente da prova que você está um pouquinho tenso. Não, é cruel, cara. É cruel. Gabarito. Mas, voltando, cara, é por isso que eu falo. Agora, com essa febre que voltou agora dos concursos públicos, velho, o pessoal tem que ter uma cabeça boa também para saber o que a pessoa quer, cara. Porque a pessoa acaba, igual você falou, né? A pessoa acaba chutando para todo lado. Ah, vou fazer, vou fazer, vou fazer. No final, não acaba fazendo nenhum, cara. Isso, cara. Com competência. E vem dessa questão que a gente está falando, né? A gente ficou tanto tempo sem concurso, que aí quando começa a aparecer esse mundo com a galera, fica doida. Sim, dá uma certa ansiedade, né? De perder, né? De perder a oportunidade. Você vê tanta oferta, você fala, nossa, será que eu vou perder? Será que é aquele? Mantenha calma. É, mantenha calma. A gente entrevistou um cara lá que veio aqui, o Cauê. Cauê, ele trabalha no Tribunal de Contas, ele é do Estratégia, ele é coaching de lá. Ele falou que quando ele prestou o concurso, foi em 2016, foi naquela época que não teve nada. Não foi, Jair? É, verdade. Depois veio a pandemia, não teve nada, nada, nada. Ele estava desesperado, cara. Então, é assim. E ele tinha parado para estudar, né? Acho que ele tinha... Ele largou o emprego para estudar. Engenheiro. Caramba. E aí ele fez dois concursos só, na época lá, que foi lá do Maranhão, né? Piauí, não sei, e aqui. E aqui ele passou, mas ele falou, cara, não tinha nada de concurso. Zerou de concurso. Aí, o cara que vê hoje, o cara vê... Ah, como eu falei, o cara está focado para um concurso. Você começa a sair um monte de autorização, cara. Mano, esse pessoal fala para nem olhar mais a rede social, cara. Ah, eu quero FT, cara. Fica na FT aí. Nem vê o que está saindo, cara. Escolhe o seu e bloqueia todos os... É loucura. Tem que ser assim. Você tem que montar alguma lógica ali, porque senão você fica louco. Porque, assim, eu me atualizo diariamente. Todo dia eu estou entrando no site de concurso para ver, para de repente ver aqui e falar alguma coisa, né? A gente está nisso, né? Então, a gente precisa se atualizar. Então, veja, cara. Todo dia está sendo uma novidade gigantesca, cara. De concurso público. Todo dia. Não é só federal, não, cara. Estadual. Municipal. Agora saíram aí, sei lá, mais de mil vagas para a Secretaria de Administração Penitenciária. Está ótimo. Tem que continuar assim mesmo. Não, está animal, cara. Parece que vão sair aí 3.500 vagas para a parte da Polícia Civil aqui de São Paulo, cara. 3.500. É, para tudo quanto é que você imagina. Para delegado, perito, agente, escrivão. Os caras tiveram aumento agora top, agora de 20%. É, vai bombar esse concurso. É, outro que vai bom. Então, você vê, cara, saindo um monte de concurso. E aí, cara? Qual o desespero? Porque, assim, a pessoa fica desesperada mesmo. Eu vou querer fazer tudo. A pessoa, às vezes, está desempregada. Ela é concurseira. Ela vê saindo. Tem que se segurar, né, velho? Então, tem que se segurar, tem que se segurar. E, assim, a gente estava falando aqui, mas eu estava até lembrando também. Tem uma coisa que eu acho que até dos anos 2000 para frente ali, teve uma questão de muitos órgãos que ainda tinha o pessoal que era, que não era concursado. Requisitado, né? É, requisitado. Tinha o pessoal que era meio que indicação também. Eu lembro que é caixa econômica. Tinha, tinha uma galera. E aí, depois, parece que o Ministério Público, eu acho que, que obrigou a preencher tudo com os cargos com concurso, né? Porque autarquia mesmo, né? Eu venho de autarquia e tinha muitas autarquias que começaram a ter concurso em 97, 98. Que antes não tinha concurso, cara. Imagino, né? Então, acho que essa profissionalização do concurso foi a partir dos anos 2000 que o negócio deslanchou mesmo. É verdade, faz sentido, faz sentido. Não, hoje, eu posso dizer para você, cara, concurseiro é uma profissão. É. Ser concurseiro é uma profissão. Uma profissão que dá gasto, né? É uma profissão que dá um custo, né? Tá mais para o estilo de vida, viu? É. Não paga muito bem essa tentação. Aquele cara só presta concurso de nível superior, hein? É que ele tem dinheiro, hein?